É, o cara tá andando ali, ó. Antes que ele é reunido, o cara vai cair dois casos. Se não tiver um real, tá bom, o cara vem de 100 de colégio e é 100 reais. É, é. Ele vem de 10. É, é, tem real. É legal. Oxi. É negócio ou não é? É. O cara não só vai viver carregando não, concreto nas copas. Olha, se não me lembra de ficar por que eu já não tá ligado, né. Por que a pessoa tá na porta do outro, tá? Por que a pessoa tá na porta do outro, tá? Por que a pessoa tá na porta do outro? Por que a pessoa tá na porta do outro? A pessoa tá na porta do outro, tá? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí